A Joyce, toda a sua família e esta igreja, carinho da locomoção, avelino, que Deus recompense o carinho, o cuidado para comigo. E este agradecimento se estenda à igreja e registro de público a minha gratidão, pois para eu conhecê-los, um dia eu estava pregando em Americana e a irmã Chile, por providência de Deus, estava no culto. Então, quando terminou, ela disse, o senhor conhece o Bruno, meu filho? Eu digo, não, o senhor vai conhecer. Então, ela foi, na verdade, que eu tive o prazer. Só perde para mim. Muito obrigado, pastor. Essa é boa, não é? Vou mandar fazer uns butoques aqui. E, para isso, eu quero ler o texto, capítulo 5 dos Juízes. Enquanto os irmãos lêem, procuram, eu quero dizer ao Rafael e à Ariane, que foi muito boa estar convosco. Muito obrigado pela companhia. Capítulo 5, versículo 6. É uma história muito conhecida, pregada, mas é o que veio ao meu coração na oração. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Amém? Eu vou repetir, nos dias de São Veredas, tortuosos. Queridos, quando nós analisamos o texto e o contexto, ele está inserido em uma parte que o povo de Deus tinha tudo para desfrutar do melhor. A história do povo de Deus, irmãos, sabem que, quando Deus tira Israel da escravidão do Egito, os irmãos observam que Deus fez uma proeza tamanha naqueles 40 anos. Fez uma aliança com o sangue de novilho, no êxodo 24, lá no vale, lá na planície do Sinai. E, a partir dali, com esta aliança, Deus prometeu ser fiel ao seu povo. E a fidelidade tinha que ser condicional, tinha que ser recíproca. A Bíblia mostra que, no decorrer daquela geração, as decepções vieram. A ponto que os irmãos leem que a Bíblia nos faz saber que aquela geração que saiu do Egito, que viu a Deus. Então, quando a Bíblia diz que eles não levaram a sério, então, Deus diz a Moisés que, daquela geração que saiu do Egito, todos, de 20 anos para cima, nenhum entraria na Terra Prometida. Então, Deus nos mostra, pela Bíblia, que esta geração perdeu o melhor de Deus, mas Deus preserva uma outra geração de 20 anos para baixo, exceto Josué e Caleb. Então, a Bíblia mostra que esta nova geração vai ter outra oportunidade. Os irmãos vão deparar com o último discurso de Moisés na Pranice do Jordão. Então, Moisés vai falar para uma nova geração e uma segunda oportunidade, porque o livro de Deuteronômio é a segunda lei, uma segunda chance. Os irmãos vejam que, no livro de Deuteronômio, Moisés repete toda a lei, e todas as ordenâncias da primeira geração que não levaram em conta. Então, a nova geração era a geração que ia cruzar o Jordão e desfrutar das promessas que Deus fez a Abraão. Agora, Moisés, Josué, lidera o povo e este mesmo povo vai ver as proezas de Deus. Quando a Bíblia diz que este povo chega em Jericó, só para os irmãos terem uma pálida ideia como saíram como escravos e chegaram em Jericó, a situação já era diferente. Diferente porque a Bíblia diz que quando os espias chegaram na cidade, assustou e ora, quando eles foram descobertos, uma mulher sem caráter, no bom sentido da palavra, uma mulher sem prestígio, chamado Raab, uma prostituta proprietária de um prostíbulo. Então, quando ela esconde os espias, vejam o que ela diz, como Deus fez o povo chegar em Jericó para cruzar o Jordão. A Bíblia diz que não veio de uma pessoa influente o conhecimento de quem os espias, e não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha fanpage, não tinha nada de rede social. Mas a história foi tão contundente que ela diz aos espias que, em Jericó, ninguém tinha ânimo para viver. O coração do povo estava desmaiado. Mas por quê? Ela diz, porque todos aqui sabem quem é o Deus de vocês. Olha como ela traz a história. Todos em Jericó, do grande ao pequeno, sabem como Deus abriu uma vermelho para vocês passarem a pé enxuto. Todo mundo aqui sabe o que o vosso Deus tornou-los nada. Por isso, que quando a notícia chegou que vocês estaram aqui, ia passar, ninguém mais tem vida e ânimo de viver. Porque todos aqui sabem que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Eles já não chegam em Jericó como escravo, mas chegam como guerreiros. Então, quando eles adentram, Jericó é fichinha, e eles passam. Então, esta nova geração, vê, agora o Jordão se abrir. Quando o povo cruza o Jordão, a Bíblia diz que no outro lado, os sacerdotes ficaram no meio. Então, Deus vai prover um memorial para esta nova geração. Diz a Josué, diga, escolha doze homens de cada tribo. Volte a um dos pés dos sacerdotes tão pousados e tirem doze homens. Para quando os nossos filhos perguntarem o que significam estas pedras, vocês vão dizer, o nosso Deus fez a Jeus. No outro lado do Jordão, eles tomam posse da terra prometida. A promessa que Deus fez a Abrão, mas tinham tudo para desfrutar do melhor de Deus. Então, Josué distribui as terras conforme Moisés ordenou. Então, o povo de Deus estava no lugar certo, na hora certa, de desfrutar o maná que manava leite, a terra que manava leite e mel. Porém, a Bíblia diz que morre Josué e os anciões que cruzaram o Jordão. Então, o capítulo 2 dos juízes diz que leveio à nova geração. A nova geração entra em evidência e a nova geração. Capítulo 2, versículo 10 dos juízes diz que aquela nova geração não conhecia Deus e não sabiam dos seus feitos. E isso, na ótica histórica e bíblica, era difícil de ser verdade. Por quê? Porque os irmãos lembram que eu falei do memorial do Jordão. E na cultura, o pai sempre passava para o filho desde a eternidade, quem era o Deus de Israel. O texto, na sua tradução, quer dizer, a nova geração, ela foi agora pegar, pega de facilidades. Elas agora não eram mais desgastadas pelo sofrimento, mas na terra prometida estava manando leite e mel. E a facilidade fez esta nova geração se esquecer de quem era Deus e da história de quem passou. Esta nova geração, diz a Bíblia, que agora quer viver como quer, do jeito que quer e para piorar, esquecer o Deus. Deixaram Deus e começaram a adorar outros deuses de facilidade. Quando a seca vinha, aparecia a crise. Então, vinham os cananeus e perguntavam, quem é o Deus de vocês? É o Deus de Israel. Mas, o Deus de Israel não é Deus da chuva nem da prosperidade. É o nosso Deus Baal que é. Então, eles deixavam a Deus e começavam a seguir os balinhos por questão de agricultura. Então, tudo isso fez a nova geração se afastar de Deus. Então, Deus tinha tudo para desistir desta geração. as facilidades, o bem-estar, o olho muito grande para adquirir o material, fez ele se esquecer da fidelidade de Deus. Então, a Bíblia diz que afastando-se de Deus, aí Deus entrega eles na mão dos moradores da Mesopotâmia. Então, pelo período de anos, o povo perdeu a liberdade. Agora, os inimigos vêm machucar a ponto de que a Bíblia diz que eles não suportam. E quando a crise vem, quando eles percebem que sem Deus não podia fazer nada, a Bíblia diz que ele crama a Deus. E Paulo faz questão de dizer a Timóteo que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel. Não é o erro do povo que vai alterar quem é Deus. Ele prometeu, ele cumpre mesmo na infidelidade. Só precisa o coração estar quebrantado e querer um conserto com ele. Então, a Bíblia diz que esta geração clama e ora a Deus. E o melhor é que Deus ouve. E quando Deus ouve, levanta um homem cheio do Espírito chamado Tiniel. O Tiniel vem cheio do Espírito, encara a dificuldade, vence os moradores da Mesopotâmia em guerra e agora liberta o povo de Israel. Então, agora o povo está livre de os inimigos e Deus faz prosperar. Então, Deus vai devolver o melhor da terra. Então, o povo fica chique de novo. Agora, o povo tem que comer, tem respeito e a facilidade vem. Quando a facilidade vem, infelizmente, a Bíblia diz que este povo deixa e larga a Deus de novo por conta do bem-estar e da facilidade. Então, a Bíblia diz que por um período de anos, Deus entrega eles nas mãos dos amonitas, liderado pelo rei Ecló. Então, os amonitas vão decascar a Israel. E Israel, não pôs de um período de anos, clama a Deus de novo. Olha quem é este Deus. A Bíblia diz que esta geração clama a Deus. E Deus ouve do céu e levanta um homem chamado Eud. Então, quando Eud entra no cenário, ele mata o rei Ecló. E quando mata o rei Ecló dos amonitas, aí a facilidade vem da terra. A história nas entrelinhas diz que é neste período depois da morte do rei Ecló que um longo período de paz e de adoração veio a cair. Então, Deus disse agora, agora eu vou cumprir o que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aí Deus fez os campos prosperarem e a pecuária produzir. Então, em toda a aldeia de Israel havia fatura e riqueza. Era conhecido que tinha um Deus verdadeiro. Só para os irmãos ter uma paladida. A chuva vinha no tempo certo. O leite dos animais e das tamareiras com Deus quando as coisas são boas. Então, diz a história que os caravaneiros que seguiam esses caminhos que Débora fala eram os caravaneiros de Avilá, a terra do ouro e da pedra preciosa. Então, no vale do Jordão ele tem uma estrada e na cidade cruzava todo Israel. Eu fiz esse trajeto em março. É em toda a região. Sai do lar da Galileia e você vai chegar no Egito. Então, pelaquela estrada ela cruzava todo o vale do Jordão e entrava no comércio das aldeias de Israel. então agora os caravaneiros sabiam que lá em Israel tinha uma morto e uma morto o seu sal é medicinal. Até hoje o produto do sal do mal morto é um preço exorbitante. Eu pude ver com os meus próprios olhos e pude até ganhar um presente quando cheguei na região e imagine o que é que o Evangelho faz. Então, eu entrei numa loja com a caravana que estava comigo comprei uma bolsa quando fui voltar pro ônibus mandaram me chamar era o dono da loja e disseram pastor é o senhor o pastor da internet Genival sou e eles eram lá de Jericó então disseram não pastor o senhor vai levar presente me deram produto do mal morto me deram muito presente e me beijavam como nunca então veja que o produto do sal do sal do mal morto já naquela época tinha valor exorbitante então o que é que Deus faz as caravanas cheia de ouro de diamante de pedras preciosas carregava os seus animais e vinha pra Israel e quando chegava em Israel trocava o ouro a prato diamante por sal do mal morto entrava ouro e saia sal e com isso a riqueza o comércio ia crescendo e uma cidade só se fortalece com o comércio produtivo então Israel vai enriquecendo as aldeias de Israel vai gozando do campo da pecuária da riqueza e do comércio quando agora a facilidade vem agora eles enchem o peito e diz não temos falta de mais nada a crise foi embora a geladeira tá cheia na nossa linguagem a dispensa tá topada a conta no banco tá certa o emprego tá garantido não precisamos mais da intervenção de Deus eles se esqueceram da chuva se esqueceram do poder do céu aí disseram não vamos mais adorar a Deus porque não temos mais precisão não dependemos mais dele a facilidade veio eu já tenho emprego eu já tenho dinheiro o campo tá produzido o animal tá gordo pra que lembrar de Deus aí a Bíblia diz que agora que agora eles voltam a adorar a outros deuses e deixam Deus para trás e se esquecem dele então o que que acontece tá escrito que agora Deus vai vendê-los vai entregar a pior e a mação e o pior rei o rei de Canaã chamado Jabim qual era a diferença é que o rei Jabim era um conglomerado de reinos que ele dominava então como ele era de Canaã ele sabia o pormenor da riqueza de Israel ele sabia o campo produtivo ele sabia as entradas que as caravanas passavam com ouro toda a riqueza de Israel ele sabia por onde entrava e como ele era forte novecentos carros de guerra cavalos cavaleiros perito na guerra quer-se por conta da facilidade aí Deus entrega eles na mão de Jabim e pelo um período de vinte anos o rei Jabim é quem manda em Israel e o que é que ele faz a primórdio ele manda fechar colocar brites em todos os caminhos que a riqueza entrava e saía agora ele fecha exportação e importação dos produtos comerciais o campo o campo Deus segura a chuva e ela não cai mais falta alimento o boi emagrece a vaca morre o boi o bode morre o carneiro não produz então a facilidade vai embora e vem a crise crise porque diz Débora que os caravana vinha os viajantes vinha para entrar em Israel havia brita e cananeia então o que era que eles faziam eles pegavam um desvio para chegar em Israel mas não dava para chegar e com isso a pobreza veio e com a pobreza a guerra a guerra chega as portas e o exército de Israel cerca de 40 mil não era suficiente para contra-atacar aí Débora diz que cessou a esperança e eles buscavam ajuda em outros deuses e só piorava as coisas ou seja é aqui que a crise chega é aqui que parecia não ter mais jeito porque o norte estava fechado o sul estava fechado leste oeste os quatro pontos cadeais de Israel não tinha como entrar porque a brita de Jabir fechava os caminhos a pobreza vinha a crise tomou conta e parecia não ter mais jeito então quando tudo parecia acabado quando tudo parecia não ter mais jeito havia uma única esperança e que era um sílico de oração um sílico de oração que no meio da crise funcionava não tinha carpete não tinha piso laminado não tinha microfone sem fio era em cima das pedras debaixo de um pé de palmeira e quem era dirigente uma mulher chamada Débora ela no meio da crise ainda dizia tem esperança ainda ainda tem sílico de oração funcionando ainda tem uma palmeira aonde Deus pode descer quando Jabim batia no peito e achava que tudo estava perdido fechou o sul fechou os quatro pontos cardeais cometeu um erro estratégico que não estava na sua planilha ele esqueceu de fechar o sílico de oração quando ele esqueceu de fechar o sílico de oração aí a bíblia diz que quem não aguentava a crise quem não aguentava a frieza ia pra palmeira de Débora e lá saia renovado ainda há esperança Deus não desistiu de nós vamos orar aí o clamor do sílico de oração abre a porta de cima porque Jabim fechou as laterais mas a de cima ele não tem poder para fechar porque foi ele que abriu foi ele que abriu a oração sobe o espírito vem e o espírito não vai procurar Barak o general do exército de Israel o espírito santo não vai deixar no quartel general porque este negócio não depende do poder do homem não é estrela não não é posição é joelho ralado e a cara no chão o espírito santo desce no sílico de oração e enche Débora veja que é a primeira mulher que entra no cenário de um poder de avivamento e restauração então quando o espírito santo desce e a toma ela manda um recado para o general e diz eu preciso falar com você venha na palmeira no sílico de oração agora imagina quatro estrelas com um incondencorado posição máxima do exército mas porém quando ele chega Débora tira o capuz de profetisa da cabeça cheia de Deus e diz escuta o que diz o Senhor Deus de Israel a junta besme o homem de nafitali e zebulon e sobe o monte tabu porque eu ouvi a oração daqui e vou dar vitória a Israel eu vou dar vitória porque ainda tem cinco de oração funcionando o general com toda experiência de guerra com toda condecoração ele treme as pernas porque o seu efetivo não era compatível para enfrentar o exército de Jabim o conglomerado então ele treme e diz eu não vou diga para quem está ao seu lado o evangelho mensagem de Deus não depende da posição do homem é poder de Deus se você tem medo Deus vai colar com a outra não depende da posição aí ela diz tá bom ele diz eu só vou se você for comigo olha para quem está ao teu lado independente da tua patente você sempre vai precisar de mim eu faço parte do circo de oração gente ela diz eu vou mas a vitória você não receberá o mérito porque Deus vai dar a uma mulher junta os 10 mil saudades e deixa o resto comigo auxílico de oração enquanto tiver sílico de oração tem joelho no chão enquanto tiver uma mulher destemida para ser usada por Deus ainda há esperança independente da crise deixa eu ver as mãos de quem faz parte desta festa deixa eu ver a mão de quem ainda tem a esperança mesmo que a facilidade tenha tomado o primeiro lugar eu vou se você for comigo eu vou junta 10 mil homens ele junta e sobe e sobe o monte os homens armados eram insuficientes a história chega a Jabim e a Císera a Bíblia diz que Jabim autoriza Císera a levar todo o efetivo de guerra 900 carros cavalos e cavaleiros Jabim mandou o melhor todo o exército poderoso para eliminar de vez a esperança de Israel e vão ao vale de Estralon para encarar Israel frente a frente o monte está lá em cima Débora e está o exército Ibarak 10 mil homens no final do monte Tabó tem o ribeiro de Kizom no pé do monte Tabó o ribeiro depois do ribeiro o vale de Estralon a Bíblia diz que era seco era favorável todas as circunstâncias favoreciam Jabim e o seu exército a Císera e seu exército porque não entrava mas caravana a pobreza o arco a lança estava em falta então tinha que ser no peito na raça e na fé então quando eles estão lá em cima Baraque diz vou tocar o ataque ela diz agora não deixa eu falar com Deus o que está no capítulo 5 então ela dobra o joelho e vai falar vinha de Deus não era do homem então quando ela ora tudo favorável a Jabim então ela diz no cântico que há uma pequena nuvem se formando para chover quando ela vê a pequena nuvem na experiência que tinha com Deus diz Deus levantou do trono e vai entrar na guerra aí grita Baraque pode tocar a trombeta e entrar para a batalha quando o exército pequeno insignificante de Israel desce o monte e Baraque e o seu exército e Cícera com todo o poder efetivo de guerra entra no vale a Bíblia diz que os cascos dos cavalos assustavam pelo volume de poeira que levantava ele vem feroz a nuvem vai se espalhando daqui a pouco aí está no cântico dela as nuvens entram na guerra e começam a gotejar água ou seja Deus mandou uma tempestade no vale por meio das nuvens as estrelas entram na guerra os astros entram na guerra aí há uma enxurrada no vale o ribeiro de Kizom transborda e a água invade o vale os cascos dos cavalos que levantavam a poeira agora vai enfiar na lama no atoleiro e o exército é barrado pelas águas e os pequenos grupos de Israel pelo poder de Deus entra no vale e vai destruindo vai matando os soldados de Jabir os carros estavam atolados os cavalos atolados e eles confiavam na força do homem e do cavalo mas quem está em Deus não depende do cavalo nem do cavaleiro é no poder é na fé é na unção do homem a estratégia de guerra mas a vitória vem de Deus Císera corre e vai se esconder na casa de Jael porque Heber seu esposo tinha paz com Císera ele diz a ela me esconda ela diz vem meu senhor entra na minha casa ninguém vai saber cobre ele esconde mas me dê água ela dá leite e leite corta adrenalina o leite corta todo efeito e ele dorme como criança aí o Espírito Santo vem em Jael e a função dela era estabelecer tendas então a Bíblia diz que ela pega uma estaca com a mão esquerda pega um martelo e na cabeça do inimigo de Jael ela enfia com a espada que vara e enfia-se no chão e está lá daqui a pouco vem Baraque que ele procurando Císera ela diz ó meu senhor vem e vê aonde ele está quando ele vê então já vê ele sem vida e a honra até hoje é do cílico de oração foi do cílico de oração que tudo começou então aonde tiver crise não é suficiente para parar o cílico de oração enquanto tem mulher de joelho ralado enquanto tem homem de joelho ralado e a cara no chão a crise não vai perseverar quem persevera é o poder é a vitória é o Deus em Jael Jabim foi destruído e as caravanas começam a voltar agora entra ouro agora entra prata agora entra diamante e por um longo ano viver o melhor de Deus mas o que o senhor quer dizer pastor é que naquela época a necessidade era material naquela época a aliança era no sangue de novinho mas para nós não nós somos a sequência de Israel veja que quando Paulo escreveu os gentios em Roma ele disse não faça o que Israel fez ele disse capítulo 11 e 25 eu vou dizer um mistério segredo a vocês para vocês não se acharem sábios prezusosos Deus endureceu em parte a Israel por um objetivo a qual para vocês gentios entrar e enquanto Israel o cumprimento a plenitude dos gentios não se cumprir a vez é de vocês de fazer a diferença ele estava dizendo enquanto o arrebatamento não vim é vocês agora que vão tocar fogo que vão ser a esperança dessa terra é a nova geração de gentios que vai fazer a diferença vejam que a nossa igreja não começou como está a nossa igreja começou com o avivamento depois de atos o fogo foi aceso e a velha geração preservou custando a própria vida o amor deles era tão grande que Tertuliano um dos primeiros escritores cristãos registra vedes que os de fora dizia vedes como eles se amam a ponto de darem a vida uns pelos outros e enquanto eles faziam isso Jesus batizava porque a mensagem genuína era pregada e o fogo caía veja que desde os primeiros séculos da história cristã tentaram apagar esta chama primeiro começaram com o poder religioso o sinédrio o poder judicial o religioso o judaísmo pelo poder da religião da força da lei o poder econômico e o poder acadêmico todos tentaram parar esta chama porque naquela época a necessidade era provisão era liberdade mas hoje não hoje é fogo a prioridade é caravaneiros que tragam fogo para a igreja não é mais ouro não é prata mas é estar cheio da presença e da chama do Espírito Santo nos nossos dias pentaram para alus não queremos que vocês preguem nem ensinem nesse nome se não vão ser presos aí Pedro diz olha é melhor obedecer a homem ou a Deus eu vou escolher Deus e o fogo não vai parar prisão não parou os três primeiros séculos da igreja foi morte foi dilaceração decapitação mas eles não desistiam vem os anos décimo quinto século mulheres do círico de oração se assim digamos tinham os peitos arrancados mas elas não paravam os algoz arrancavam os peitos vocês tem que desistir não podemos desistir homens jovens eram dilacerados patela cravícula quebrada mas eles diziam vocês vão nos quebrar mas o que está dentro vocês não tiram o fogo já está na alma o fogo já está no sangue século 13 tentaram tirar a veracidade da leitura para os pobres os pentecostais mas não conseguiram porque Deus levanta de orança vem o século 16 1545 vamos tirar a veracidade do poder do sangue e colocar o fogo do purgatório não vencem porque a chama é preservada Lutero diz é mentira o justo ele vive pela fé conforme está escrito não depende de nada a não ser da fé século 18 1700 vem o iluminismo através de Lindolf Bulton o ínco do liberalismo teológico e como filósofo influente ele diz matar não serve vamos tirar a veracidade da bíblia do milagre e do credo religioso porque vamos colocar na mente deste povo que esse Jesus não está vivo é só o poder da pregação do querigma então ele vai divulgar que o Jesus estava vivo na nossa pregação mas continuava morto porque é a única coisa do nosso credo que cremos em Deus Pai Todo Poderoso que criou os céus e a terra e tudo quanto nele há cremos no seu filho Jesus que nasceu da virgem Maria padeceu na mão de Pôncio Pilato morreu mas ao terceiro dia ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja ele dizia que deste credo tudo que era verdade era que ele padeceu na mão de Pôncio Pilato o resto era o poder da pregação ele diz o seguinte só dando uma ideia que era como dizem hoje os fãs de Ailton Senna os fãs de Mike Jackson de Elvis que eles ainda estão vivos ele queria dizer que era isso quanto mais se repete quanto mais se fala mas vai se tornando verdade ele queria dizer isso mas ele errou porque Jackson não aparece mais em live não dá mais zap para ninguém não faz mais show Elvis não canta mais rock Senna não corre mais corrida mas por que Jesus está vivo pastor porque no século 21 ela ainda batiza ela ainda cura ela ainda faz milagre ela junta a multidão vocês não vieram aqui para ver um preto pregar nem um palista cantar vocês vieram aqui pelo poder desse Jesus então adora 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 não conseguiu parar 300 anos eles quase conseguem diz a história que a igreja ia esfriando mas Deus conseguia preservar uma geração pregadores anônimos que juntavam a gente nas praças e lotavam os intelectos não entendiam não sei se foi mudem me falha a memória a resposta foi eu primeiro toco o fogo em mim para depois incendiar os outros a única esperança era o fogo do espírito que Deus ainda preservava então olha para quem está ao teu lado e pergunta a ele e trouxe fogo hoje caravaneiro início do século 20 1904 o esfriamento assolava a Europa aí Deus levanta um jovem com 13 anos procurou o pastor presidente e disse eu quero ser cheio do espírito eu quero ser cheio dessa chama para impactar a minha nação o pastor disse vai orar filho ele acreditou 13 anos em oração para reacender a chama com 26 anos Evan Robert o espírito pega ele no país de Gales ele é tão cheio que os cultos que ele promovia só tinha hora para começar ninguém sabia a hora que ia terminar porque no meio da frieza Jesus estava batizando estava curando estava salvando e o fogo caía das reuniões século 20 1906 essa nação vive o maior avivamento da história proporcionado pelo negro chamado Seymour William Seymour rejeitado no meio do racismo a revolução industrial e ele vai pregar em Los Angeles a sérica deste fogo pentecostal é jogado para fora e é excomungado um irmão adota cuida dele e ele não para o Senhor me incendeia para eu incendiar esta nação aleluia junto a um grupo de crente e vai pedir avivamento o avivamento cai de uma apoteose tão grande que o primeiro soto arreia com eles pulando e dando glória mas o avivamento foi tão grande que quem passava pela porta aceitava Jesus já era batizado já era cheio do Espírito Santo de Deus século XX o avivamento chega no Brasil do Espírito Santo do Espírito Santo o avivamento do Espírito Santo 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 os nossos pais primórdio não tinham o que comer mas não desistiam eles não se preocupavam em pregar bonito como a minha geração eles não disputavam quem pregava mais quem cantava melhor não tinham nem o que dormir muitos saiam passavam um mês para evangelizar uma alma e dar ceia a duas pessoas carregando banana verde na mochila dormindo debaixo de pé de pau mas a pregação deles não era preocupado com a agenda do mês seguinte e nem o cachê que ia ganhar eles pregavam Jesus batiza, Jesus salva Jesus cura e vai voltar e olha como eram os nossos gutos a gente não dependia de pregador renomado a gente não precisava de estrelas nem pop star nem de cantor da alta elite não era no hino da harpa esses olhos conseguiram ver era o hino da harpa cantando e as almas entrando eu quero aceitar Jesus eu quero aceitar Jesus e o fogo caindo e Jesus batizando com o Espírito Santo a gente chegava nos cultos parecia uma panela de pressão era assim com leço no banco e o fogo caindo ninguém sentado era adorando e Jesus batizando eu fui batizado num culto de oração passei três dias querendo falar o português e não conseguia só mistério e qual era a recompensa pedradas qual era a recompensa facilidade nenhuma os filhos morriam e não podia ir enterrar no cemitério porque é protestante é crente vai matricular o filho é crente é aqui não ia evangelizar as pessoas chegavam com urina de três dias guardavam numa vazia quando eles passavam jogavam na cara deles ovo podre pedrada tomate era eles entrando numa congregaçãozinha e as pedras batendo eu ainda recebi pedrada na minha vida mas era as pedras caindo era o cheiro de urina e Jesus batizando curando e a chama acesa e eles não paravam eles não desistiam diga pra quem tá ao seu lado enche o peito de ar e diga pra ele chegou o século 21 diga grinha alto diga grite comigo chegou o século 21 mais alto chegou o século 21 olha pra ele diz agora é a nossa hora é a nossa vez de carregar fogo de fazer a diferença largar a facilidade isso é cheio desse espírito de Deus a Assembleia de Deus nunca foi conhecida pelas estrelas que tem a Assembleia de Deus nunca foi conhecida pelo poder da mídia que tem a Assembleia de Deus sempre foi respeitada no céu no inferno e na terra pelo barulho são doidos são os bodes mas vai crescendo ninguém entende até hoje um grande colunista de uma das mais lidas revistas do Brasil ele publicou uma coluna com quatro páginas reclamando de nós os pentencostais é um povinho pobre misturado do lixo que não tem valor culpado pela recessão este povo não presta eu odeio eles porque eles são fascistas mas quando ele vai terminar o artigo ele diz e o que me dá mais raiva deles é que nada e nem ninguém consegue apagar essa chama que eles têm nem nada e nem ninguém então diga se depender de mim vai continuar acesa vai continuar acesa vai continuar acesa as facilidades do século 21 tem feito a gente perder em parte a nossa essência eu ouvi de um pastor muito grande a quem eu amo o meu pastor ele disse Bento a minha oração está sendo todos os dias para viver o sobrenatural não para que eu creia porque eu creio independente mas para os que não creem creiam precisamos voltar a ser o que a gente era não adianta pregar bonito se a gente não sair incendiado pelo fogo do Espírito Santo não adianta cantar lindo e a gente sair mais frio do que o que chegou e isso não depende de pregador isso não depende é só de você porque o Espírito do começo é o mesmo e a igreja que vai subir não vai ser diferente da que começou vai não diga para quem está ao seu lado só depende de mim e de você porque o Espírito Santo é o mesmo então a gente tem que voltar ao princípio que a gente era o princípio da chama o princípio do fogo e ver Jesus batizar nos nossos cultos como Espírito Santo estamos vivendo dias caóticos entre aspas mas ainda tem uma geração de fogo eu recebo ligação Bento pela fama pelo nome que tu tem e as agendas já era para 2023 está lotado 2024 eu que estou segurando mas vocês não sabem o quanto eu recebo de ligação de gente grande Bento para de pregar Bíblia não vai dar certo não porque a geração atual quer saber de prosperidade então prega coach prega alta ajuda psicologia esse negócio de chorar não vale mais é antigiênico prega simplesmente para motivar entrega a chave entrega isso entrega aquilo vai mudar vou não enquanto eu viver vai ser Bíblia vai ser cruz vai ser fogo vai ser Bíblia vai ser cruz vai ser fogo porque a fisiologia a filosofia ela anima ela chora a psiquiatria te alivia vai dando gosto vai vai a psicologia te anima o psiquê mas o que transforma o que aviva o que batiza o que salva é a palavra é a palavra é a palavra é a palavra eu tenho pregado em muitos lugares e tem lugares hoje que pede para não falar línguas estranhas porque o povo está sensível por conta da pandemia olha a história o judaísmo enfraqueceu o sinédrio sumiu o templo foi derrubado quem perseguiu os imperadores romanos morreram e a chama do Espírito Santo a igreja está de pé viva porque nada pode parar essa chama Bento prega devagar não faz barulho mas eu louco a Deus eu estou numa igreja pentecostal não estou eu estou numa igreja que ainda tem fogo não estou eu estou numa igreja esta chama não é não então se é de fogo deixa eu ver grito de glória deixa eu ouvir línguas estranhas porque aqui ainda pode falar então aproveita e seja cheia não podemos mais chegar na igreja irmãos hoje era pelas agendas que eu tenho eu nunca precisei cobrar para pregar o evangelho às vezes eu estou em hotel às vezes eu estou debaixo de um pé de coco Bento tu é doutor estudei depois que Jesus me salvou me formei pelo MEC pela UFRJ do Rio de Janeiro faculdade federal com todo o respeito debaixo do sangue de Jesus eu sou respeitado em todo o Brasil na minha cidade e diz Bento pela fama pelo nome que tu tem tu tem que pregar mais calmo não levanta o braço não roda agora é que eu rodo agora é que eu pulo agora é que eu canto lá embora vai eu já vai eu não prego para me amostrar eu prego para ser cheia 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 então fica de pé por favor eu vou fazer um pedido que eu costumo pregar com a igreja no final se tem alguém perto do teu lado vira para ele aí se for íntimo ou do mesmo certo e interage comigo me ajuda pastor mais uma vez olha para ele olha para ela com todo respeito e diga para ele estou nem aí como você chegou esta noite quero saber como você vai sair diga vou sair pegando fogo vou sair incendiando diga para ele me faz um favor a partir de hoje se tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio que a facilidade me moldou me transformou dá um recado a ele ele vai ter que me engolir que eu vou sair daqui cheio pegando fogo abraça ele de reserva recebe agora tem fogo aí não é a facilidade é fogo nos últimos dias deixa eu ver o barulho de línguas estranhas deixa eu ver o barulho de glória Deus seja cheio batiza agora Jesus no Espírito Santo é circo de oração enquanto tiver circo de oração tem esperança porque a porta de cima foi ele que abriu e ninguém pode fechar cessaram as caravanas até que eu olhe para quem está ao teu lado diga se você estava frio foi até hoje a minha glória está invadindo esta casa eu estou invadindo corações pelo poder da minha unção o Senhor está dando uma língua estranha nesta noite a alguém e está falando aos nossos corações minha igreja estou fazendo algo grande nesta noite estou quebrantando o coração endurecido e estou derramando a minha glória e o meu poder seja um cheio do meu Espírito diz o Senhor deixa eu ouvir o barulho deixa aonde tem fogo tem barulho aonde tem gelo tem frio aonde tem gelo tem silêncio aonde tem fogo tem barulho aonde tem fogo tem barulho deixa eu ouvir o barulho recebe batismo aí agora recebe línguas estranhas recebe renovo seja batizada e agora seja renovada e agora 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 Deus proveu o fogo Deus proveu o Espírito e eu me abro por inteiro enche